Olá gente, tudo bem? A gente está aqui num lugar lindo aqui em Canela, do ladinho de Gramado e hoje eu vou mostrar um lugar daqueles imperdíveis na tua viagem para cá. Eu sou o Lucas do Gramado Blog e hoje a gente vai conhecer o parque em pontinhos aéreos aqui em Canela. São três estações, tá? Aqui são os pontinhos aéreos, a gente vai ter uma vista, um pontinho, nós vimos lá da Suíça, coloridos, muito bonitos e super seguros. A gente começa aqui na estação central, tem estação animal, estação cascata. Todas elas a gente desce e pode fazer alguma atividade. Bora lá! A gente agora vai até a estação central, a gente vai subir até a estação animal, depois desce em direção à estação cascata. Umas coisas bem importantes, tá gente? O passeio de pulsões em dia de chuva normal, tá? Não tem idade mínima pra fazer ele. Em torno dos bondinhos, né? O passeio dos bondinhos em torno de uma hora em duração, em função das descidas nas estações. E olha que legal, esse aqui é um parque com acessibilidade. Hoje, inclusive, dia nacional da pessoa com deficiência, eles estão recebendo o grupo da APAI. Então, ele é um dos locais que a gente indica que tem acessibilidade aqui na Serra Gaúcha. A gente só vai encontrar problemas. Há rampas por todos os lados. São doze bondinhos e vão até oito pessoas em cada um deles. Primeiro, a gente vai até a estação animal, lá em cima, e depois a gente desce direto até a da cascata. A gente tá num lugar muito alto, pra vocês perceberem, pra lá, e depois, vocês vão ver. Em um mirante no Parque Estadual do Caracolo tá bem abaixo, tá vendo onde a gente tá aqui. A gente tá nos pontos mais altos de canela, inclusive, da serra toda. Agora, a gente vai fazer um passeio aqui, uma trilha ecológica, 210 metros. O lugar é muito bonito. Tem vegetação nativa mesmo, a gente vai ver bastante araucária. Tem sempre a indicação de quais são as espécies. Tem aqui a indicação de animais. Provavelmente a gente não vai ver, né? com animais noturnos. Mas é muito legal. A gente tem um pouco de contato com a vegetação nativa aqui da Serra Gaúcha mesmo. Pessoal, aqui as esculturas fazem som e o tablet vai ensinar como fazer o movimento de cada uma das peças, porque cada peça tem um movimento de coragem pra fazer. Essa é a decisão de animais. Você vai pegar esse bastãozinho e passar assim. Vai e volta. Vai. E volta. 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 E hoje a gente só conseguiu filmar aqui, porque é um lugar em meio à natureza, a Mata Atlântica, a gente só conseguiu filmar aqui porque a gente conseguiu uma autorização de uma funcionária muito especial. É a Amora. É a Amora. E os bondinhos, eles são parceiros do Gramado Log Club. Então, se tu é membro do Gramado Log Club, o nosso clube de desconto, com mais de 290 descontos em hotéis, em torrentes, lojas, passeios, atletas, serviços, enfim, tudo o que tu precisa na Serra, aqui nos bondinhos tem desconto também. O desconto hoje, a data que a gente tá gravando esse vídeo, ele é direto na bilheteria. Então, tu chega aqui, se tiver você e mais quantas pessoas estiverem contigo no teu carro, na hora de passar na bilheteria, tu vai mostrar o cupom de desconto do clube, e tu vai ter desconto pra ti e pra quem tiver contigo também. Ó, tu vem aqui nas categorias do clube, aí tem atrações turísticas, aí a gente procura aqui, ó, bondinhos aéreos. Aí chega na hora ali e mostra o teu cupom e tu vai ter desconto nos bondinhos. Lembrando pra fazer parte do clube, a gente vai deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Aqui é o ponto de melhor visualização da cascada, porque aqui tu tem uma visão bem frontal dela. Hoje ela tá numa... não tá super cheia e nem super vazia, ó, tá? Perfeito, né? Dá pra ver as duas. Olha que linda essa Araucária aqui, olha. Olha que linda. Centenas de anos pra montar todo esse cenário da Araucária, mas milhares de anos pra montar esse cenário aqui no Vale da Lajana, que é onde cai o arroz do Caracol e forma a cascada do Caracol. Pessoal, verem pertinho da cascada, lá bem pertinho dela, tem uma plataforma que é ainda uma escadaria que foi destruída pela força d'água. Eu não lembro agora exatamente, faz uns 10 anos ou mais. E era uma escada que levava até lá em cima no Parque do Estadual do Caracol. Eram 900 e poucos degraus. Era bem difícil a volta, mas era um cenário muito bonito. Só que numa... em uma das cheias do rio ali, da cachoeira, ela destruiu com toda a plataforma, a escadaria também desmoronou uma parte e hoje não tem mais acesso a ela. Um passeio que ele vai durar em torno de uma hora, uma hora e meia, dependendo do teu ritmo, se tu é criança ou não, se tu quer fazer um passeio um pouco mais devagar. É... ele é um passeio imperdível. O cascada do Caracol é um daqueles lugares que tu não pode deixar de fora no teu passeio aqui na Serra Gaúcha. Se tu gostou desse vídeo, escreva aqui nos comentários o que mais tu gostou, se tu quer fazer alguma sugestão de um lugar pra gente visitar. Lembre-se sempre de fazer parte do Gramado Blog Club, onde tu vai ter desconto aqui, em mais de 290 lugares aqui na Serra Gaúcha. E também usa o nosso aplicativo pra fazer roteiro, né? O roteirinho. Eu vou botar o link também aqui embaixo na descrição, tá bom? Os preços dos bondinhos a gente vai deixar aqui na tela. Eles vão variando, obviamente, com o tempo, né? Eu não sei quando tu vai estar vendo esse vídeo. Mas vocês podem consultar também no nosso aplicativo roteirinho. Tá bom, gente? Até a próxima. Nos vemos por aqui. E aí